E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui, e hoje eu estou com o Tablis Totally Agreed Battle Simulator Vocês já devem ter jogado esse jogo, ou já visto em algum lugar Então, hoje a gente vai fazer meio que uma série, né galerinha? Como vocês já podem ver, a gente já está na primeira fase, que já tem um monte de maluco Uma clave na mão, alguma coisa assim, peraí, vamos ver as instruções Aqui eu botei um carinha, não sei como Ah, beleza, o RB bota, e o LB ele tira, beleza, beleza Tem esses carinha de lança Olha, eu acho, dá para a gente ganhar, né? Não sei o que eu fiz, eu só botei os carinha E está meio um pouquinho lagado, né cara? Nossa, dá 6, ó, 6 contra 5, vai, vai galerinha, vai, vai, vai Vamos Perdi, cara, não, não O que a gente tem que fazer? Eu acho que dá para botar os carinha da clave, hein? Vou botar um monte Porque aí Teremos que fazer o seguinte Se a gente, ah, não dá, eu bem, eu não sei porque que eu fiz, mas eu tentei botar um elefante Tá bom, né cara, tá bom Ó, dá para botar uns caras aqui, eu botei 6, 7 Não, quer dizer, 8, quer dizer, eu botei Não dá para botar mais nada, vai com 8 mesmo 8 ou 9, peraí, que eu nem contei, eu estou perdido nesse jogo Peraí, ali do outro lado, como vocês estão vendo, é 6 carinhas Aqui a gente tem 3, 6, 8 Ah, vamos levar fácil, 2 a mais, né mano? Ô, ô, ô Galera, eu também sei que dá para controlar os carinhas Eu não sei como que é, mano Vai, deixa os caras fazer o trabalho que está melhor Vai que eu estrago o jogo Vai que eu faço uma Descalze errada aqui Descalze A derrota Mas não foi dessa vez, né? Essa vez a gente conseguiu a vitória, meu amigo Caramba, é a segunda fase, já terminou Eu já estou tendo dificuldade Pô, então Na quinta, décima, eu não vou passar nunca Não, peraí, peraí É que o esquema tático aqui é desbalanceado, você entendeu? A culpa é do jogo Vamos botar esses carinhas aqui Ah, vai, vai com certeza Com certeza vai Sem dúvidas Ah, ganhamos, galera Só esperar aqui Opa, mas peraí, peraí Ali tem uma fogueira Uma fogueira Uma fogueira, beleza Não tem nada Ué? Ah, pra apertar o ar Quando eu aperto o ar, meio que ele pausa a batalha Então vai ser fácil, né? Ah, não Você está de brincadeira Não, 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 não Por que não foi tão difícil, cara? Era seis caras, mano Ah, não, não é possível Não é possível que isso vai dar certo Não, não, não Não, não, não Se isso der certo Eu não sei jogar o jogo, cara Não, mas que Que burro, cara O que eu fiz? Eu resetei um negócio Não, agora a gente tem que resetear Que só sobrou dois, né? Burro Ah, eu consigo apertar com o Y Ah, beleza Pode vir, ó Seus Bando de mané aí, ó Pode vir, eu vou dar uma escutada na cara Toma, toma, escutada na cara Toma, escutada na cara Toma, toma, toma Vem, vem Pode vir, velho Pode vir, pode vir Pode vir, eu vou dar esse toço aqui Ah, perdemos Perdeu ainda não, peraí Posso pegar outro Tem que dar velho Mas que que Ah, vocês vão perder, cara Vai, time azulzinho Boa, time Boa Tome escutada na cara Ufa Essa é mais difícil Esse está mais difícil Cara, eu vou tacar um monte Porque, ó Esses caras aí de lança É bom Que eu zoomei ali Com o cara da clava Só que Tem um cara com a pedra Aí eu acho que o escuro Não ia ser efetivo Não é? Então Eu tô totalmente perdido Eu acho que é assim, vai A gente ia trocar Vamos assim mesmo Ó Vamos só observar os carinhas Caraca Mas toma uma pedra Maluco Ah, não tem como Não tem Esse ancião aí Esse dual Seria muito difícil Nossa Perdemos de lavada Então Eu já sei O que eu vou fazer Ó A gente pega Os carinhas da clava Botam aqui Bota um monte Mas bota um monte Eu quero ver agora Eu quero ver Se ninguém vai Ganhar agora Quero ver meu time perder Pode vir Pode vir Seus manézão Eu vou te pegar Eu vou pegar a costinha Toma Toma na cara Toma na cara Tomou seu alce Não, pode vir O da pedra O maluco da pedra Toma, velho Toma, toma Toma Vai, o maluco Compartiu Comissão Que isso Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Aperta o botão Isso, mano Que ficção Ganhamos Tá bom Eu aceito Não vou reclamar Ai, nossa Ó, ó Tá começando a dificultar o jogo Pior que a gente só Agora ficou fácil demais Agora a gente já tem O mago, mano O mago do curso Ó, mano Ó A gente tem o O carinha da pedra Vai gastar Nossa, velho O Carinha da pedra aí Gasta pra caramba, hein Mas eu acho que a gente Consegue levar assim Porque o escudo Quem vai quebrar Vai ser esse ancião Vou chamar de ancião Ele é um mago Mas eu vou chamar de ancião Porque o Ancião é bom Eu gostei do nome Ancião Eu vou chamar de ancião Eu não sei o que eu falei Mas tudo bem Bora pra batalha Vai, 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 vai Vamos pegar esse carinha aqui Uhul Tome Aí toma Eita A gente que vai tomar A porrada, mano Ai, os carinha da pedra Não fica jogando nada Nossa, foi Não, foi muito easy Foi muito easy Por um minuto Eu pensei que a gente já tinha perdido o jogo Mas foi easy pra caramba Oh, oh, oh Muito fácil Ixi, os carinha Ah Oh, oh, beleza Beleza, beleza Agora Nós estamos Oh, elefante, cara Não, é mamute, cara Eu sou burro É um mamute Mas não dá pra pôr no mamute Então a gente vai botar os carinha Do machado, não é mesmo Já botar os carinha do machado Vai fazer a história Que isso O maluco se taca de cabeça mesmo Ah, eu vou ter Não, a gente vai ganhar essa batalha Mas eu acho que eu vou ter que virar um carinha Ih, um já morreu Um já vazou Um já vazou Ah, eu vou virar esse cara Vem, vem, vem Ih, tá quase morrendo Toma Tomou na cara Tomou na cara Toma Vai, vai, vai Vai Toma Caramba Não, você não vai me matar Tomou, cara Vitória Vixi Ah Agora Pelas minhas contas Eu acho que dá pra botar o mamute Não é mesmo Mamute é dois mil É dois mil e duzentos Pera aí Vamos dar aquela Bezinha Isso Ah É dois mil e duzentos Mano Ah, ganhamos Vamos cara Fácil Que isso O mamute Aí Mamute é forte Cala Ah, tem uns vacilo Que tá com a poção Beleza Beleza Vamos de vacilo Ah, não Foi Easy, easy Muito fácil Mesmo Qual que vai ser o outro Qual que vai ser o outro Noooooooosssss Ó, cara Pra gente botar, né O mamute Mais aquele cara Do machadinho Mas é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Se curtiu Deixe seu like Esse foi o primeiro episódio A gente sofreu um pouquinho Porque o jogo é desbalanceado Entendeu A culpa é do jogo Não é minha Que eu sou horrível Não Não é por isso, não Mas eu espero De coração que vocês tenham gostado Se curtiu E quiser me apoiar Aí, mano Deixa o like Falou E aí, eu dou joia Uh Uh